E tu? Eres católico ao 100% ou ao 95%? Mas aqui é a prova. Queda-te aqui e este vídeo te vai interessar. Salve Maria, amigos! Hoje quero compartilhar com vocês um artículo que considerei espetacular. Ele fala de um empresário exitoso que se raptava de ser católico, mas ao 95% dizia que os outros 5% corresponde à forma como ele manejava sua vida. Debes conhecer muita gente assim, não? Se diz católico, mas não vivem segundo as exigências éticas da fé em Cristo. Pratico, é certo, alguns ritos participam de alguns sacramentos, mas não cumprem todos os princípios morais que são essenciais para a vida de um católico. São capazes incluso de dar buenas limosnas, mas esqueçam do seu principal dever, o testemunho de sua integridade moral. É excelente assistir à missa todos os domingos, mas é incoherente reduzir a fé só esta eucaristia semanal. Cristo é vida, e ser católico é viver em Cristo e ter Cristo vivendo em si. Honrando na vida personal, profissional e social os deveres morais da religião que nós professamos. A religiosidade de um povo não se mede por sua participação nos atos de culto, sendo principalmente por seu comportamento ético. E este é o critério que permite distinguir a verdadeira fé cristiana de uma fé a 95%. O empresário desonesto, um corrupto, um empreado negligente ou um estudante flojo não é apenas um mal profissional, é, sobretudo, um mal cristiano. É, sobretudo, um mal católico. O trabalho não é um castigo, o trabalho é uma bendição divina. Recordemos, amigos, que a Bíblia nos indica que Adão trabalharia no paraíso, antes incluso do pecado. Assim, essa é uma condição necessária para que uma pessoa se realize tanto personalmente, quanto humanamente, quanto espiritualmente. Somente uma labor realizada com todo esmero pode ser, efetivamente, um ato de alabança a Deus. A todo católico, seja qual seja a sua profissão, se lhe pide, em primeiro lugar, a honestidade. A seriedade se pide a competência, mas, sobretudo, a integridade. A honestidade é preciosa. A integridade não tem preço. A honestidade fala do que eu faço. A integridade fala do que eu sou. A honestidade fala do que eu digo. A integridade do que eu penso. A honestidade, a vêem todos os homens. A integridade, a contempla o próprio Deus. Vamos a um exemplo muito concreto. Judas Iscariot. Um discípulo de Jesus que chegou, incluso, a fazer milagros. Judas era um discípulo ao 100% ou ao 95%. Ele deixou tudo para seguir ao maestro. Escuchou seus sermões, participou em suas orações, assistiu aos seus milagros. Mas, nos conta o evangelho de San Juan, que roubava o dinheiro da caixa. E, oito, não se importava com os pobres. Sendo avaro e ladrão, vendu a nosso Senhor Jesus Cristo por 30 monedas. Ele faltou muito pouco para ser verdadeiramente cristiano. Mas, este pouco, este 5% alcançou para traicionar a Jesus e caer na desesperación e condenar-se. Nós falamos mal de Judas, mas, quantas vezes, nós o imitamos? Se Judas nos escutasse falar mal de ele, poderia nos mirar nos olhos e dizer, Eu não ser a única pessoa no mundo a vender a Jesus. Escute, estas 30 monedas irão circular de mão em mão até o fim do mundo. Quando me ofereceram a traição, eu só me perguntei uma coisa. Quanto me pagam? Estas 30 monedas quando o demônio oferece a alguém que traicione a Deus em favor do pecado. O que é que essas pessoas respondem? Quanto me pagas? Um mero placer carnal. Uns minutos de falsa alegria um pouco de dinheiro. Às vezes vendemos o céu por um pecado. Ao Criador por uma criatura mentirosa e egoísta. O que dijimos? O que dijimos nesse momento? Dá-me um pouco de atenção, um elogio e por ele eu te dou minha humildade. Dá-me uma hora mais de descanso e te dou por ela a missa dominicana. Dá-me um bom passeio de vacações e daré por ele ou ainda menos. É necessário medir. Eu vivo realmente como católico? Jesus ocupa 100% de meus interesses? Ou eu guardo uma parte para manejar a minha mão? O que nos entusiasma em Jesus é sua total e divina integridade. Nos anima a escutar hoje que se busca recuperar os valores. Isto é imperioso. Os valores se apoiam em os direitos humanos. e muitas vezes são difíceis de respeitar dada a débil natureza humana. Sin embargo, a prática das virtudes, o bem, a verdade e a beleza apoiados na fé cristiana orienta os fieles a levar uma vida recta. Dar o melhor de si mesmos e alcançar a santidade. Amigo, amigo, aí está. Não entreguemos a Satanás os 5% que pertenecem a Jesus. Em la cruz, Ele se ha dado totalmente por nós. Seamos discípulos integrados. Seamos católicos al 100%. Fieles adoradores do Senhor e filhos ardorosos. De sumar a santidade. Les digo para que pensem sobre isso. É um tema importante e fascinante. Salve Maria! Legenda por Sônia Ruberti